E aí pessoal, aqui é o canal Nativas do Tronco, Filipe, vamos olhar se esse enxame de jatai aqui está forte. Dá uma olhadinha aqui do pito de entrada na caixinha F, linha em cima, melgueira embaixo. Hoje está quente aqui no Rio Grande do Sul e elas estão fazendo uma revoada fenomenal aqui pessoal, muita abelha, isso é muito comum a jatai fazer essa revoada aqui né, mostrar que o enxame está forte, isso é uma transferência aqui que faz uns dois meses que eu passei para essa caixa Modela F, e hoje elas estão aproveitando o sol para entrar com pólen, com néctar, Um enxame muito forte, muito bom, a jatai tem essa característica né, de fazer essas revoadas. Pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, vamos lá salvar as abelhinhas nativas sem ferrão. Grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí